Minas quatro na manta, Plenty of Quality. Vai chegando, agora foi. Vamos à partida. Tudo pronto, todos colocados. Jardim Olímpico, Royal Rock, Jamigão, Plenty of Quality, Gargalos Night, Legend Thunder, Arrocha, Barbieri, lá por fora, Ledgero. Atenção, foi dada a partida para o oitavo par, o Ledgero pulou com o atraso, Jamigão e Legend Thunder, Legend Thunder toma a ponta, Jamigão em segundo, lá por fora vai avançando, oito, Arrocha, Arrocha tomou a segunda, Jamigão em terceiro, Gargalos Night em quarto, em quinto, lá por fora, encoberto, vai avançando lá por fora, nove, Barbieri, entram pela grande curva, e Legend Thunder tem a ponta, Arrocha, corre em segundo, Barbieri em terceiro, Jamigão, próximo em quarto, Gargalos Night em quinto, em sexto, Ledgero, em sétimo, por dentro, Jardim Olímpico, oitavo, vai atuando, Royal Rock, pisar a seta dos setecentos do vencedor da ponta, Legend Thunder, por dentro tem meio corpo, um corpo inteiro, Arrocha em segundo, contorna a curva de chegada, entram pela reta final da ponta, Legend Thunder, uma boa passagem lá por dentro para o favorito, vai avançando lá por dentro, o competidor, meia dúzia, Legend Thunder tem a ponta, um corpo inteiro, pisar a seta dos trezentos do vencedor, procura uma passagem, o Jamigão, Jamigão está sem passagem, vai avançando mesmo assim, pisar os trezentos do vencedor da ponta, Arrocha, o Jamigão agora com passagem, vai avançando por dentro, e tenta a primeira, Arrocha, Jamigão, Jamigão, Arrocha, Jamigão, Jamigão, Arrocha, Jamigão, Arrocha, Arrocha, Jamigão, Jamigão, Livra a cabeça de vantagem, Arrocha em segundo, na ponta o Jamigão, e se sobrava, hein, Esteves, meio corpo, cruza uma faixa final, Jamigão, Jamigão, Arrocha, depois Jardim Olímpico, Royal Rock, Gargalos Knights, Legend Thunder e os demais, vamos aguardar o placar. Vitória para o favorito, Jamigão a duras penas, hein, cavalo que nas trepas...